Bom, vamos resolver agora então o exercício 100 do capítulo 4, o exercício 4.100 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Brown e LeMay são os principais autores. Então vamos lá. Utilizando técnicas de análise modernas, é possível detectar íon sódio em concentrações tão baixas quanto 50 picogramas por ml. Lembrar que pico é 10 a menos 12, né? Bom, 50 picogramas por ml. Expresse esse limite de detecção em termos de A, concentração, né? Em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, concentração molar, né? B, o número de íons de sódio por centímetro cúbico de solução e C, a massa de sódio por litro de solução. Então a letra A pede a concentração molar, concentração molar, número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros, né? Enfim, há mais de uma maneira de resolver, né? Você pode raciocinar em cima do... já que está em picogramas por ml, você pode analisar por ml. Mas enfim, como a concentração molar é mol por litro, bom, vou considerar que eu tenho 1 litro de solução. Em 1 ml da solução eu tenho 50 picogramas, ou seja, 50 vezes 10 a menos 12 grama. Em 1 litro, 1.000 ml, eu vou ter uma massa mil vezes maior. Daí, então, multiplicar por mil. Essa é a massa de sódio. Dividido pela massa molar do sódio, que é 23 gramas por mol, né? Massa dividida por massa molar, número de mols. E nesse caso, o volume já é 1 litro. Isso me dá, então, 2,17 vezes 10 a menos 9 mol por litro, né? Concentração de sódio nessa solução, cuja concentração é 50 picogramas por ml, né? Expresso em mol por litro, 2,17 vezes 10 a menos 9, né? Ou se você quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, 2,2, né? Vezes 10 a menos 9, mas enfim. Na letra B, o número de íons sódio, né? O número de íons, tá certo? Vamos calcular primeiro o número de mols, então, né? O número de íons sódio por centímetro cúbico, né? Então, em 1 ml, né? 1 centímetro cúbico, eu tenho 50 picogramas, ou seja, 50 vezes 10 a menos 12 gramas. Essa é a massa. Dividido pela massa molar do sódio, né? 23 gramas por mol, eu tenho o número de mols de sódio, né? Multiplicando pela constante de Avogadro, né? Em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, enfim. Nesse caso aí, íons sódio, né? Em 2 mols, eu teria 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Em 3 mols, eu teria 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, e assim por diante. Então, multiplicando o número de mols do qual eu disponho, né? Pela constante de Avogadro, eu terei, então, o número de íons, né? E o número de mols é a massa. Nesse caso, ele pergunta o número de íons por centímetro cúbico, né? Por ml. A massa é 50 picogramas, ou seja, 50 vezes 10 a menos 12 grama, né? E a massa molar do sódio é 23, né? Gramas por mol. Massa dividido por massa molar, número de mols. Número de mols vezes a constante de Avogadro, eu obtenho o número de íons, que nesse caso é 1,31, vezes 10 elevado a 12 íons sódio por cada centímetro cúbico de solução. E na letra C, então, pergunta-se, né? Qual a massa de sódio por litro de solução? Na letra A, nós calculamos que a concentração de íons sódio era 2,17 vezes 10 a menos 9 mol por litro, ou seja, em 1 litro de solução, eu tenho 2,17 vezes 10 a menos 9 mol de sódio, né? O número de mols é a massa dividida pela massa molar, né? Então, a massa é o número de mols vezes a massa molar, né? Bom, o número de mols em 1 litro é 2,17 vezes 10 a menos 9, multiplicado pela massa molar do sódio, eu terei, então, a massa correspondente a esses 2,17 vezes 10 a menos 9 mol que eu tenho em 1 litro de solução. Isso me dá 4,99, qualquer coisa, enfim, né? 5 vezes 10 elevado a menos 8 grama, né? Então, se eu tiver 5 vezes 10 a menos 8 grama de íons sódio em 1 litro de solução, a concentração molar será 2,17 vezes 10 a menos 9 mol por litro, ou se eu quiser expressar essa concentração em picogramas por ml, eu terei 50 picogramas de sódio para cada ml de solução, né? O que corresponde a ter em cada ml de solução 1,31 vezes 10 elevado a 12 íons sódio, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.